o salve meus queridos como é que vocês estão estamos aqui para mais um vídeo dessa vez a gente vai falar sobre o Burger King é um dos que a galera gosta bastante tá a gente vai falar aqui um resumão da história como é que foi feito aqui realmente como é que se construiu e se moldou o Burger King né aqui nesse vídeo a gente quer mais puxar a expertise né que o Burger King traz em seu marketing né principalmente na parte de marketing o Burger King tem um marketing muito bom ele sempre sabe bater de frente com os concorrentes que o principal concorrente dele na indústria de fast-food é o McDonald's né são os dois pilares aí muito grandes voltados para hambúrguer né que por exemplo a pizza é já a Domino's e a outra empresa e não entendi ainda porque que esses dois ainda não construíram algo voltado para pizza né se o carro-chefe deles é hambúrguer mesmo quem sou eu para julgar mas então vamos lá o início de tudo que hoje essa marca representa foi sonhada por Mitchell Burns e Kate de Kramer em Jacksonville na ensolarada Florida ó nasceu na Flórida lugarzinho bom para visitar o restaurante de alimentação rápida se chamava da Insta Burger King porém com pouco mais de um ano e por motivos de dificuldades financeiras dois homens com experiência no ramo W Mac Lamour e David Edgerton compraram um negócio que passou a se chamar somente Burger King então a gente vê aqui que realmente mudou de dono né teve uma compra aqui uma transferência de responsabilidades e o nome da empresa foi mudado né a gente vê que toda empresa tem dificuldade por mais que a ideia fosse uma cópia de inovação que dá muito certo né você tá copiando que a tendência tem gente faz essa estratégia aí de realmente trabalhando os concorrentes e simplesmente copiando e fazendo marketing diferente ou botando um gosto a mais no hambúrguer né como pode ser mais o nosso caso aqui anos mais tarde em 1967 a rede de restaurante foi novamente vendida para uma tradicional empresa do ramo de panificação Pills Burr Company então a gente vê que mais uma vez foi se passando a responsabilidade de quem ia dar rédeas no futuro do Burger King né quem realmente ia tá fazendo fazendo esse papel de tá transformando e tocando um negócio que no caso aqui foi uma companhia né de planificação depois de 1974 o forte investimento em publicidade refletiu na imagem poderosa que o BK tem formado hoje provocar a concorrência nunca foi problema para eles com slogans corpora com comparativos outros né então a gente vê isso aqui não só usado no pelo Burger King mas também até mesmo tem contas por exemplo a maior conta do Tik Tok do Brasil é um brasileiro que faz cosplay de é um brasileiro óbvio que é um brasileiro que faz cosplay de homem-aranha e sempre copia copia não meio que reposta o vídeo mais um dos mais mais vistos no Tik Tok e faz um react ou faz algo imitando sempre os mais famosos e ele é muito grande então assim você vê que realmente estratégia muito interessante quando você puxa sua atenção cutucando quem é grande porque quando você cutuca as pessoas vão olhar para trás e ver quem é que tá cutucando ele vamos ver quem é esse cara aqui entendeu então atrai cliente atrai pessoas que podem acabar gostando do seu serviço do seu conteúdo e é o que o Burger King faz né ele sempre tá cutucando aí com mensagens muito engraçados muito descontraídas que realmente é saudável né não é nada agressivo mas que leva clientes para eles né é tem esse essa pegada de realmente fazer um bom marketing que é você fazer não só tipo a promoção em dobro dois hambúrguer e batata frita várias coisas várias promoções não é só isso sabe se eles ficassem só divulgando isso e isso toda hora eles não iriam ser os melhores do Brasil um dos melhores do Brasil em West Food né eles não iriam conseguir que é algo muito clichê já né as vendas não são mais feitas a tem promoção tem estudo todo mundo vai ter promoção agora todo mundo vai ter cupom aplicativo uma forma de comprar diferente todo mundo vai ter isso então assim se você traz um marketing mais disfarçado para ser engraçado e ao mesmo tempo divulgar teu serviço gerando uma reciprocidade no teu cliente conforme teu anúncio é muito é muito interessante né e continuando uma das propagandas mais engraçadas e criativas criadas pelo bk foi a provocação feita com o mascote do mcdonalds e não comer na rede com a seguinte frase porque comer como palhaço quando pode jantar com o rei né então a gente vê aqui mais uma vez uma frasezinha não não trazendo a imagem completamente aqui do mcdonalds sempre dando uma disfarçada para não gerar problemas de direitos autorais né então assim é muito bacana isso é realmente você ir no limite ali sem ultrapassar a lei sem trazer imagem de ninguém sem surgir a imagem de ninguém completamente lei isso aqui tu pode fazer e eles vão ali na margem da beira de realmente ter algum problema só que não dá não tem como que eles fazem tudo direitinho realmente não dá problema e ao mesmo tempo cutucar o máximo que eles podem cutucar na ferida sabe e assim não é todo mundo que concorda com isso que realmente é realmente você tipo jantar com palhaço é melhor você jantar como rei tipo nada a ver tem gente que não concorda a gente prefere comer no mcdonalds só que as pessoas que não têm uma preferência tão grande acabam optando pelo burger king simplesmente uma frase como essa é o que funciona realmente é um marketing muito válido em 2015 com com a tabela de estratégia de marketing para as duas redes entraram para a história de publicidade o bk deu a ideia de criar o mac whopper um sanduíche que misturava os lanches mais famosos de suas redes em comemoração ao dia mundial da paz porém o concorrente não aceitou a idéia então assim é você viu que foi outra jogada de marketing muito interessante criativo isso aqui é muito criativo tu que sempre está cutucando o teu concorrente é um concorrente seu maior concorrente ali e tu fazer uma jogada de marketing como essa seria muito interessante na minha opinião só que o mcdonalds não aprovou isso né então eles não gostaram mas fazer o que né saíram perdendo na minha opinião que seria algo muito da hora seria algo muito engraçado principalmente 2015 que era uma época que eu acho que era febre nossa eu via filas para mcdonalds eu via muita coisa ali é só para fast food e com o passar do tempo houve uma conscientização maior né da população foi diminuindo o consumo mas uma vez eu viajei velho filas enormes no quando eu fui em porto seguro tinha filas enormes para o mcdonalds nossa senhora era muito grande e assim continuando nesse meio tempo muitas coisas foram implantadas como o drive-thru entrega dos lanches nos carros né várias e várias linhas de sanduíches e itens novos no cardápio então com a evolução da tecnologia tecnologia é foi barateando nessa tecnologia ficando cada vez mais acessível e com o caixa do do Burger King tendo caixa para fazer investimento né eles acabaram optando por fazer essa inovação no nos Burger Kings né no nos restaurantes porque é um modelo que realmente vale a pena porque muita gente às vezes não gosta de ir no lugar ficar sentado lá então você tendo outra opção para pessoa simplesmente pegar no conforto do carro dela em vez de ter que sair enfim tem uma facilidade né de você ficar no carro e trazendo isso para o usuário ele vai realmente optar pelo seu serviço do que ir em outro local que não tem essa opção e às vezes ele não quer descer do carro acaba lembrando ao porque que tem essa facilidade eu vou lá então você tá inovando o seu restaurante o seu local com drive-thru é muito interessante vale bastante a pena beleza e é isso vamos lá continuando em 2010 após ter passado por outras negociações a rede foi comprada por quatro bilhões pelo fundo 3g capital que concentra os investimentos dos brasileiros jorge paulo leman marcel tailis e carlos alberto se copia então você vê assim que os grandes um dos tubarões né alguns tubarões estavam de olho e acabaram efetuando a compra porque é algo que se consolidou né é algo que já vem desde o passado as maiores marcas de hoje em dia são marcas que sempre entregaram qualidade e estão no mercado há muito tempo é porque elas tiveram tempo de crescimento então assim as expandiram muito cedo né é se distribuíram e foram só apenas reestruturando todas as vezes que tinham tecnologia nova aplicavam drive-thru é reformava o restaurante tudo mais e assim o importante é que eles sempre estavam eles sempre eita eles sempre estavam nos então assim a maioria das cidades as pessoas já crescem sabendo que existe um mcdonald's um burger king porque eles já estavam em todos os pontos em várias cidades e nessa cidade eles já sabiam fazer um marketing né então foram aprendendo aprendendo quando chegou nos anos 2000 com o boom da internet eles já estavam bem estruturados para só potencializar isso com a internet foi o que aconteceu né então assim a gente vê que o o burger king é uma empresa que zela pelo marketing sabe fazer isso sabe cutucar o o mcdonald's né e outros outras empresas mas uma hora ou outra eles podem ter um problema aí mas nada que não vale o risco né porque é muito engraçado os memes que eles criam é muito interessante eu fico de cara então assim é porque tinha um tipo de negócio muito padrão né restaurante só que o ponto do fast food realmente você traz uma rapidez facilidade para trás entregando ali para o teu cliente mais fácil e uma comida mais barata tá não é saudável não é mas de vez em quando as pessoas querem vão tem gente só comi é fast food então assim existe uma demanda se essa demanda é saudável não é saudável não pouco importa vai dar conscientização da população então assim a inteligência de você tá trazendo ali copiando o mcdonald's né desde aquele desde cedo desde antigamente hoje em dia potencial potencializando isso né é muito interessante então assim eles têm uma comida barata e rápida né gostosa se é saudável não 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 importa e potencializa isso com marketing promoção um monte de coisa é drive-thru várias várias estratégias que você pode estar trazendo do teu negócio de restaurante hoje em dia né graças a tecnologia então assim é realmente um negócio para explodir né para realmente lucrar bastante então não tem como o Burger King dá errado simplesmente ele já tá muito estruturado desde cedo ele pegou a um dos que pegou a ideia né desde cedo porque por exemplo o mcdonald's foi num oceano azul só que ele atraiu outro tubarão né outra pessoa ali que viu primeiro e foi foi junto né hoje em dia a gente tem várias linhas empresas de fast-food mas assim os mais famosos no brasil é realmente o mcdonald's e o Burger King tá fora do Brasil tem vários outros aí pode ser até um pouco mais famoso ou que ganha mais dinheiro só que Burger King ainda tem muito espaço é como o mcdonald's eles ocupam muito espaço né na economia e é isso aí são dos maiores e quem começou primeiro foram eles realmente então assim se tiver algum outro é porque o marketing não fazem melhor mas o gosto pode ser uma preferência do consumidor enfim ponto é eles fizeram trabalho de casa e eu finalizo o vídeo por aqui tá bom deixa o like e compartilha da olhadinha na descrição tamo junto um abraço e simbora tá ali